É isso aí pessoal, aqui é a Doutora Reclama, e aí, tá nervosinho, tá preenchercudinho, tá? Olha pra tela, não, não olha, põe o dedo na tela, cara escadela. Bom galera, no vídeo dessa noite a gente vai falar sobre algumas coisas que me deixam um pé da vida, e hoje eu vou abrir o bico e falar algumas coisas que não são tão legais assim, mas vou falar pra vocês o que eu tenho observado, né? Como é que eu vou dizer? As caras de pau e as mentiras da imprensa, da mídia, de tudo que acontece, e hoje você vai ver nesse vídeo como você está sendo lobotomizado pela mídia e lobotomizado pelas empresas de smartphones, inclusive Google, inclusive WhatsApp, eu quero que você chegue na linha de raciocínio comigo e me diga se eu estou certo ou se eu estou enganado, tá bom? Bom, eu quero te perguntar o seguinte, você já é inscrito no novo canal do Doutor Reclama Teóricos ponto Uau? Vai lá, se inscreve, eu vou largar o link aqui, se inscreve, porque lá eu vou falar as minhas ideias de geopolítica e um monte de parada sinistra além de teorias da conspiração, então se inscreve lá pra você ficar ligado em tudo que vai acontecer daqui pra frente no canal Teóricos ponto Uau. Outro detalhe, eu acho que amanhã ou quinta-feira eu vou estar largando um vídeo de como você emular o Android no seu PC pra você poder ver o aplicativo aquele de filmes numa boa, de graça, sem gastar nada, tá? Então fique ligado aí, eu vou largar esse vídeo aí, acho que amanhã ou quinta-feira eu vou estar largando no canal Doutor Reclama, onde você vai aprender como emular o Android e utilizar o aplicativo de TV Box pra ver TV no seu notebook, no seu PC em casa, tá bom? Fique ligado no vídeo até o final porque hoje tá bem legal. E aí, cansou de ser matuto tecnológico? O aplicativo que tem mais de 100 mil títulos de filmes? E o melhor, totalmente de graça, é isso aí que você tá ouvindo, você não tá acreditando? Totalmente de graça, os melhores títulos da Telecine, Amazon, Netflix, Egg B.O., tudo num aplicativo só, funciona em qualquer celular e qualquer TV Box. Aproveita e testa logo esse aplicativo. Link na descrição. Valeu! Bom, galera, no vídeo de hoje eu tenho a voz trocar uma ideia com vocês e talvez tentar acordar vocês do Matrix, né? Eu tava olhando a notícia que deu ontem, se eu não me engano, na mídia, falando que o tal aplicativo da empresa israelense, né? Chamado Pegasus, estaria trabalhando em pró de governos autoritários. Meu Deus, cara, a mídia caiu de pau em cima disso e eu tenho que concordar que isso é uma coisa aparentemente assustadora, né? Você saber que tal aplicativo pode entrar, infiltrar-se no seu smartphone sem você nem precisar clicar em nada, simplesmente o aplicativo faz o que eles mandam e faz muito bem. Mas eu quero dar um flashback com vocês, eu quero trocar uma ideia com vocês a respeito justamente disso, dessa concepção. Porque assim, ó, esse aplicativo, o Pegasus, faz mais ou menos uns 4, 5 anos que eu venho ouvindo falar desse aplicativo, tá? Então, essa semana eu tava num lugar e aí eu tava vendo um cara falando com o outro e o cara dizendo, não, eu uso o iPhone porque o sistema operacional dele é mais seguro e não pega vírus e aí o outro falou, não, mas o Android também, se tu colocar um antivírus, cara, olha bem pra mim, dá uma recapitulada aqui, vamos voltar um pouquinho, tá? Faz mais ou menos uns 5 anos que eu venho falando dos algoritmos de áudio no Android. E a galera, doutor, senhores exageram, bom, hoje está confirmado que o Android ouve tudo que tu fala, tá? Depois, a Apple por muito menos já processou empresas por roubos de informações, já processou empresas por uso indevido. E para pra pensar uma coisa, peraí, analisa, me diga pra mim se as redes sociais não estão sendo usadas ultimamente para interesses exclusos, né? Vamos falar de nova ordem mundial, não vamos falar de esquerda, não vamos falar de direita, vamos falar de interesses exclusos. A mídia vem sendo usada, como as redes sociais também, para interesses obscuros, né? Que você realmente fica pensando qual o real interesse disso tudo. Agora, por trás disso, a pergunta que eu não quero calar, analisa, foca nos fatos, WhatsApp, criptografia, ponta a ponta, maior segurança para os usuários, o que que eu posso dizer disso? iOS, sistema da Apple que, porra, te oferece N opções de segurança, até a localização do seu smartphone se te roubarem, então quer dizer que você está realmente protegido, não é verdade? Android, pô, Android já sabia que era uma gamela de bêbado, né, cara? Tipo, é uma porteira aberta e tal, mas... E aí? Criptografia, sistemas operacionais, tudo isso serve pra quê? Atualizações de segurança do Android, pra te proteger, pra te deixar mais tranquilo, né? Pra você não sofrer ataque de um árvore que rouba seus dados e fornece pra quem você menos imagina, né? Para, peraí, então vamos ligar os pontos, tem que vir alguém e ligar os pontos, senão a galera não entende muito, tá? Eu vou ligar os pontos pra vocês. Faz mais ou menos uns 5 anos, 4 ou 5 anos que esse Pérsons vem sendo desenvolvido. Ninguém falou nada, ninguém fez nada, não houve processo, não houve movimentação, ah, era uma empresa israelense, ok, mas a pergunta que eu te faço, uma única pergunta que eu te faço pra você refletir, houve cooperação, afinal de contas, o WhatsApp tem criptografia tecnicamente inquebrável, segundo eles. Como que esses caras conseguiram fazer isso? Como que esses caras conseguiram invadir o tão famoso iOS, roubar as informações sem que você saiba? Como que a Google deixou que isso acontecesse? Como que esse aplicativo se espalha de maneira indevida por governos autoritários? A pergunta que eu tenho pra te fazer é basicamente essa. Quais governos autoritários seriam esses? Os autoritários seriam aqueles que, no momento, não são coniventes, ou não são a favor, ou não estão molhando a mão de quem realmente detém essas informações e podia segurá-las? Por que que autoritários? O que significa autoritários? Como assim autoritários? Quer dizer, eu já começo a me perguntar o que seria autoritarismo, na verdade, porque nesse conto de fadas, nessa mística toda, você vê um governo comunista envolvido com toda a situação que está acontecendo e depois você descobre que quem financiou, quem financiou, como tem no vídeo do meu canal, vou largar o link aqui pra você ver, quem financiou o investimento e a pesquisa sobre o grande mal do ano foram os americanos. Então eu te faço a pergunta, o que é autoritarista? E o governo israelense não é nada autoritário, né? Não simplesmente ilhou a Palestina e deixou os caras presos lá sem poderem fazer nada, né? Não tá derrubando assentamentos palestinos, esses caras não são autoritaristas de maneira alguma. É, galera, eu fico pensando aqui, a gente tem que acordar e deixar de ser gado, né? Porque você analisa uma coisa, Facebook, Google, YouTube, próprio WhatsApp declarou praticamente que queria saber tuas informações e compartilhá-las, todos esses roubam as tuas informações. E aí de repente vem um governo nada ou nada autoritário, cria um software, um malvore, que desbloqueia uma tal criptografia inquebrável e larga uma mão de quem puder pagar? E você acredita mesmo que o corporativismo, como os governos, são seres bonzinhos e benevolentes que querem o teu bem? A pergunta que eu te faço hoje é essa. Onde estão as tais atualizações de segurança da Google? Que faz cinco anos que esse aplicativo está no ar e ninguém foi lá pesquisar como ele funcionava, quais brechas ele utilizava, como poderia se tirar proveito de mais segurança para o usuário? Afinal, pregam tanto a famosa segurança dos seus dados? A pergunta que eu tenho para te fazer basicamente é essa. Eu quero que você acorde no Matrix e veja o que está acontecendo. Uma empresa de um governo não autoritário cria um software não autoritário, que bonzinho, do bem, que rouba seus dados, que rouba a esmo, a quem pagar mais, rouba os dados, criptografa, descriptografa, quebra proteções. E desenvolvedores de sistemas operacionais não vêm fazendo menção em preocupação nenhuma com tudo isso que acontece, mas dizem para você que essa atualização é para a tua melhor segurança? Dizem para você que esse software é criptografado e que é praticamente impossível? E isso tudo acontece por baixo dos panos? E hoje você descobre que caiu na mão de quem não deveria? Ou será que a maré mudou? Essa é a pergunta que eu te faço. Eu quero que você reflita, porque o que está acontecendo é o que sempre aconteceu. Você, eu, todos nós somos dados. Dados é igual a informação, informação é igual a dinheiro e dinheiro é igual a poder. E no meio desse cenário todo você fica se perguntando, existe esquerda, existe direita, existe capitalismo, existe comunismo? Ou será que tudo trata-se de um grande teatro para te enrolar? Essa é a pergunta que eu tenho para te fazer, que eu gostaria que você refletisse. Afinal de contas, toda aquela moral de cueca, de segurança, né? Google te mandando atualizações do Android, as atualizações do Android, as atualizações de segurança, as atualizações do iOS, as atualizações do WhatsApp, a criptografia é inquebrável e nada disso adiantou. Um softwarezinho sem vergonha, safado, captou todas as suas vulnerabilidades, todas as vulnerabilidades de todos os sistemas que foram interessantes, se vendeu sozinho para alguns governos autoritários, né? Não vamos dizer nem autoritários, vamos dizer autoritários, para debochar de toda essa palhaçada e hoje a informação está na mão de quem não devia. Olha a pergunta que eu quero que você faça para você mesmo. Você acredita realmente que exista, como é que eu vou dizer, privacidade dos seus dados quando você tem um espertofone, que ouve o que você fala e depois te vende o que você estava falando numa rede social, te transforma num algoritmo, te envia atualizações de segurança que na verdade só bugam o teu espertofone, que deixam ele cada vez mais lento e você não vê segurança nenhuma. Afinal de contas, a segurança está dada para quem pagar mais, não é verdade? Então a pergunta que eu te digo, que eu te faço, você está seguro? Você acredita que o WhatsApp tem criptografia? Você acredita que essa criptografia é inquebrável? Você acha mesmo que o iOS é seguro? Você acha que o iOS não fornece teus dados para qualquer um? E o Android também, tais atualizações de segurança que toda semana são enviadas por seu espertofone, é para te deixar mais seguro, não é verdade? Então se tudo isso realmente existe, e se tais governos governamentais burocráticos processam por um erro de vírgula, por que não resolveram ainda essa parada, esta tal brecha? Ou será que saia e pense fora da casinha, houve um consenso, houve um interesse, houve uma colaboração, houve uma cocriação em conjunto para um bem maior? E aí é que eu quero que você acorde, acorde do Matrix. Pare de acreditar nesse grande teatro de segurança, de criptografia, porque isso tudo é uma ladainha, isso tudo é uma mentira, para te transformar num algoritmo, para te transformar em metas, em métricas, te transformar em dinheiro, vender teus dados, e quando você não for mais interessante, te descartar da maneira mais prática, né, e menos burocrática. O que você acha disso? O que é que você comentasse aí? Diga assim, ó, doutor, reclama, o senhor realmente é um maluco, o senhor não bate bem da cabeça, né? Porque esse software é um software malvado, malicioso, que foi criado por uma empresa idônea de judeus, de Israel, que estão super preocupados com a segurança do planeta, e hoje caiu na mão de governos autoritários, que usam e abusam do direito de autoridade, mas o criminoso que criou o software não está preso, e os autoritários que agora pegaram tal programa, que caiu na mão deles sem querer, esses sim, terão de ser punidos, não pode, não é verdade? Então eu te faço a pergunta, um governo autoritário, qual é? Aquele que cria o software para investigar os outros? Para se beneficiar? Ou aquele que rouba a seu favor? Como diz o ditado aquele ladrão que rouba ladrão, tem 100 anos de perdão? Fica a questão para você refletir, né? Afinal de contas, quem é o bonzinho? Quem é o mocinho? Quem é o malvado? A gente não sabe, né? Os mocinhos criam softwares que caem na mão de bandidos, opressores que vão roubar informações que os mocinhos já estavam vendendo. Cara, é sério mesmo isso? E Google, iOS, Apple, WhatsApp, ninguém se preocupou com isso. Deixaram que acontecesse. Não fizeram absolutamente nada. E depois dizem para ti que estão preocupados com a tua política de privacidade e que estão preocupados com a tua segurança. Capa nós, vamos acordar do Matrix, galera? Esses caras forneceram os dados para essa empresa aí, para eles quebrarem proteção, para eles invadirem, para eles fazerem, para eles acontecerem, porque foi interessante, porque foram coniventes e que, porque estava valendo a pena. E agora, a informação vaza por descaso, por descuido, e aí governos autoritários, governos autoritários, estariam fazendo mau uso destas informações. Mas os governos benevolentes, aqueles mesmos que criam pesquisas e causam pandemia, esses, sim, podem continuar na camufla, na obscuridade, causando todo o mal que a humanidade sofre. A pergunta que eu te faço e que eu quero que você entenda, acorde do Matrix, porque essa palhaçada, realmente, quando você se critica e se pergunta, você sai da casinha, e você acorda no Matrix e vê que, pera, como que um software que está há cinco anos já no mercado, sendo vendido, ele quebra tais proteções e tais corporações multimilionárias não fazem nem questão de descobrir quais seriam essas as brechas? Ou será que existe uma conivência por trás disso tudo? Se critique, galera, né? Pense fora da caixa e você vai concordar comigo que o tal software, na verdade, né? Talvez venha a ter sido uma cocriação e uma união de tais empresas em pró de um bem comum que lhes convém e que lhes foi interessante. E que agora já não é mais. Afinal de contas, algum malvadão está se aproveitando da situação. É, galera, eu não sei porquê, mas esse mundo está perdido, cara. Esse mundo está perdido e você vê assim, ó, só mentira, uma atrás da outra. A mentira interessante é aquela que é bom pra todo mundo. Não é verdade? Alguém já falou isso? Existe um ditado aqui, ele diz assim, ó, a boa mentira é aquela contada mil vezes. Eu digo outra pra você. A boa mentira é aquela que é interessante pra ambos os lados. Quando ela fica interessante pra todo mundo, ela acaba se tornando uma verdade, né, uma verdade verdadeira. É isso aí, pessoal. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve aí pra ficar reclamando. Vou largar o link do meu canal do Reclama Tutoriais aqui, tá? E o meu podcast e o link do meu canal no Costa TV pra você acompanhar. É isso aí. Se inscreve aí pra ficar reclamando. Segue o vídeo do patrocinador. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas Pedro Negri